Fica lá, fica lá. Olha aí, João, essa é pra você. Rock no Caminho de Santiago, na Via de La Plata. Vem comigo, os dois. Não, não tem problema, sim, sim, pode ficar, pode ficar. Escucha, queria hacerte uma foto para dentro. Você é italiano, seu nome? Lino. Lino de Itália. E albergueria, albergueria. Ah, sim, sim. Ah, é para dizer, eu sou chávez. Sim, sim, sim. E albergueria na Via de La Plata. Daya Straits. Nosso conchado. Quantos anos você tem? Eu vou continuar aqui, ele filme. Ele tem 25 anos. 25 anos e toca, e toca de lá. Ah, sim, sim. Está filmando, pode continuar aqui. Estamos escutando Los Daya Straits, Mark Noffer. Um momento especial. Especial, é verdade. De La Via de La Plata. De La Via de La Plata. É um momento insórcio. Maravilhoso. Um dia. De Rock'n'Roll. Finalmente. Não sempre, não sempre... Sempre um... Estou fazendo La Via de La Plata, muito místico. Sim, sim. Agora só Rock'n'Roll. Sim, sim, sim. Um momento muito especial. Obrigado.